É o sem aço. Olha o que tem. Olha isso aí. Olá. Olá, pombinha. Donato comendo ração. Olha a rosca do registro. Tanto que ele estava parado e saíram. Não era. Não era o registro. E quando pôde no registro. Caramba, caramba, essa registro. Pombinha vindo correndo. Pombinha do mato correndo. Para a combinaçãozinha também. Que linda. Ah, tocou a outra. Olha lá. Aí, vai começar a brigar. Não. Olha lá, que bonitinha. A outra espantou. Uma está brigando com a outra para não deixar comer. Eles não deixam. A outra tem a peste. Que bonitinha. É a outra ali, ó. Vem lá na cadeira dele. Que é o Jacu. Passou por São Brito ali. E foi no pé de pitanga. Lá comia pitanga. Galão. Lá na Santa Helena. Não matava para comer. Lá. 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 Lá também parece um casal lá. É. O filhote, ele é tipo meio vermelhado. Marrom. É. Tem filhote lá. É. O filhote é um bom. O filhote. Sem aça. Sem aça. Muito longe. Uhum. Olha lá, estão brigando. Nossa. Ah. Não vai para cima da outra, né? Por quê? Volta aqui. Obrigado por casar assim. Ó, sem aça. Ah, é isso que eu quero perguntar. Por que o sonhato desce ali? Não desce. Às vezes eu esqueço. Com a laranja, ele não parece saber? Eu esqueço, né? Mas, às vezes, eu tenho a metade assim de laranja. Dá para saber. Nossa, que brinquedo aqui, né? A outra está longe, né? Porque é... Que é brigar, né? Não deixa chegar perto. Nossa, como é uma brava. Que bonitinha. Só é ela que quer comer. Que bonitinha. É, mas é isso que eu quero. Uhum. Descocinha levantando. É, mas é isso que eu quero. Não, não deixa chegar lá. E vou. Tá clisando. Obrigado. 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 Obrigado.